Oi gente voltei, vou fazer pãozinho de tapioca com dois ingredientes que é tudo de bom, vou usar aqui uma xícara e meia de goma de tapioca seca, estou usando aquela goma seca, agora eu vou acrescentar requeijão cremoso aos poucos até dar o ponto, vou colocar primeiro aqui três colheres de sopa de requeijão cremoso vou misturar bem chegou nesse ponto aqui é hora de misturar bem com as mãos olha só gente o ponto exato é esse aqui quando a massa tá molinha desse jeito aqui eu usei cinco colheres de sopa bem cheia de requeijão cremoso agora vou fazer o meu pãozinho vocês pode fazer o tamanho formato que vocês preferirem vou fazer o meu desse jeitinho aqui vou fazer todos e já volto coloquei aqui nessa forma eu untei apenas com manteiga vou levar o forno pré-aquecido a 180 graus ficaram prontinhos apenas 28 minutos olha só que delícia humm gente fica delicioso saboroso tudo de bom se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo e aí